O número de famílias endividadas no país apresenta baixa desde junho de 2022. O resultado indica uma tendência de estabilidade. Confira na reportagem de Sidney Cardoso. O estudante Eduardo está sempre atento aos mínimos detalhes na hora de pagar as contas. Ainda mais porque ele é o responsável de fazer o pagamento das despesas da família. E como hoje quase tudo é feito de forma digital, ele acaba fazendo todos os pagamentos pelo celular. Eu cuido mais das questões financeiras de casa, no sentido que hoje tudo é pago por PIX, aplicativo de banco. É muito difícil você ter, por exemplo, alguma coisa em papel que era muito comum antigamente. A proporção de famílias endividadas no país permaneceu em 77,4% em setembro, representando um número mais baixo de endividados desde junho de 2022. E indica uma tendência de estabilidade. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a pesquisa, o resultado se manteve estável de famílias que declararam ter dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado e prestação de carro ou casa. O Eduardo está empolgado. Por ter uma dívida financeira equilibrada, ele conseguiu mais possibilidade de crédito no mercado, além de ajudar os pais a organizar os pagamentos. Em relação aos meus pais, eu me organizo mais em questão de cuidar o que precisa ser pago. Tanto que eu fiz 18 anos, eu tinha um score bom e consegui já alguns cartões de crédito. E isso é um perigo, né? Porque quanto mais cartões de crédito, mais a gente se endivida. Mais eu consigo me organizar. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os endividados, 86,2% do total tem contas a pagar com o cartão de crédito, que ainda é a modalidade predominante. O percentual significa um aumento em relação a setembro de 2022, quando avançou 0,6 percentuais. Eu acho que hoje o cartão de crédito é sempre aquela mão amiga, nos momentos mais apertados, mas no futuro sempre complica um pouco. E a gente sempre tenta não gastar mais do que ganha, mas também sempre deixar uma margem de segurança para algum imprevisto, alguma coisa que precise nesse sentido.